Bom, destrae-toe-toe-toe Bom, destrae-toe-toe-toe Hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou botar pra ferver Ninguém vai me segurar, tu vai me só de saia Na intenção de dar, na intenção de dar Na intenção de dar, beijo na boca sem parar, vem! Na intenção de dar, na intenção de dar Na intenção de dar, beijo na boca sem parar, vem! Eu sou docento, eu rebolo, eu sou docento sem parar Tô docento, eu sou de DJ Na intenção de dar, na intenção de dar Hoje eu vou botar pra ferver, ninguém vai me segurar Tô pro baile só de saia Na intenção de dar, na intenção de dar Eu vou dar pra quem quiser e que se foda quem fala, vou! Na intenção de dar, na intenção de dar Eu vou dar pra quem quiser e que se foda quem fala, vou! Na intenção de dar, na intenção de dar Eu vou dar pra quem quiser e que se foda quem fala, vou! Na intenção de dar Isso! Tá bom! Hoje eu vou botar pra ferver, ninguém vai me segurar Tô pro baile só de saia Na intenção de dar, na intenção de dar Na intenção de dar, beijo na boca sem parar, vem Na intenção de dar, beijo na boca sem parar, vem Eu sento, eu sento, eu rebolo, eu sento, eu sento sem parar Tô descendo, escute-te Na intenção de dar, na intenção de dar, na intenção de dar Hoje eu vou botar pra ferver, ninguém vai me segurar, vou pro baile só de saia Na intenção de dar, na intenção de dar, na intenção de dar Eu vou dar pra quem quiser e que se foda quem fala, vou Na intenção de dar, na intenção de dar Eu vou dar pra quem quiser e que se foda quem fala, vou Na intenção de dar, na intenção de dar, na intenção de dar Eu vou dar pra quem quiser e que se foda quem falar Vou, mas não te dá Eu vou, mas não te dá